Ahahahahaha Uhuh Uhuh Todo mundo É um 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 É um Desi Deixa eu ver se tá seguro primeiro, pera aí, testar a segurança. Espalhando assim não cai não, pera aí, deixa eu ver aqui, calma. Vem, 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 vem! Eu vou te transformar aqui que eu vou alugar primeiro. Eu vou te fazer uma nova mulher. Eu vou te treinar. Você tá com medo? Eu acho muito bem. Eu vou te apresentar. Aplausos Alguém quer entrar assim? Quer troca? Ter assim? Eu? Então não Aplausos Aplausos